O ramo é promissor, mas a profissão exige muito esforço. Às vezes é preciso se aventurar por estradas de terra, andar no meio do mato, subir morros. Parece até um corredor de rali, né? Mas estamos falando do corretor de loteamentos. ...da década de 50, cidade planejada, a capital mineira estava destinada a ser uma metrópole. Foi nessa época que o Sr. Newton se tornou corretor. Hoje, com 50 anos de profissão, ele contabiliza 75 mil lotes vendidos em Belo Horizonte e região metropolitana. E o corretor experiente lembra que a venda de loteamentos está diretamente relacionada ao crescimento urbano. O que nós temos hoje é uma diferença muito grande. O crescimento da população é enorme. E a procura do imóvel é muito maior ainda. Só que o espaço público está reduzido. Aqui em Belo Horizonte, nós não temos mais o que lotear. E assim, nós temos que buscar as cidades vizinhas. O colar metropolitano tem sido elemento básico, que é o caso de Esmeraldas, Sete Lagoas, Joatuba, Jabuticatuba, Betim. Essa região é a que vai ter condição de apoio a toda a gente que queira, na verdade, adquirir e fazer sua casa própria. A profissão é regulamentada. E para quem pensa em seguir carreira, Newton dá algumas dicas. Primeira coisa, procurar o órgão que administra, que organiza isso, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, de Minas Gerais, 4ª região. Segundo, ele tem que ser técnico em transação imobiliária. Tem um curso especial para isso. Está aí em vários setores que ele pode escolher. E depois de aquisição de conhecimentos gerais disso, parcelamento do solo, registro imobiliário, tudo, tudo que exige para ele exercer a profissão, ele então vai solicitar inscrição no Conselho Regional como corretor de imóveis. Segundo dados do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, hoje no país existem 230 mil profissionais registrados. Desse total, 20% são especializados na venda de lotes. A rotina de trabalho passa por cenários como esse. Corretor e cliente num lugar em que aparentemente não há o que mostrar nem o que dizer. Mas não é bem assim. Todos os lotes e quadras já foram definidos, estão demarcados, então nós podemos identificar todos os lotes de todo o condomínio. São 295 lotes. Esta empresária comprou um dos lotes do empreendimento, mas disse que para isso a informação da corretora foi determinante. Falou sobre a topografia, nós escolhemos um lote bem plano, justamente porque eu quero fazer uma casa mais plana. Três anos e inúmeras comissões depois, a ex-professora Eliana está realizada como corretora de lotes. O que eu poderia realizar enquanto professora seria bem menos do que eu posso realizar hoje como corretora de imóveis. O ramo é promissor. Um bom corretor ganha em média de 4 a 6 mil reais por mês. A Adriana já realizou 10 vendas e hoje fechou mais um negócio. Detalhe, para a ex-bancária, tudo começou há dois meses. Estou conseguindo ter uma qualidade de vida com eles pela flexibilidade de horário e ainda ganhar um dinheiro melhor do que era no banco. Há 16 anos no mercado de corretagem de lotes, Marco Túlio diz que esse nicho de trabalho começou há cerca de 20 anos, com o advento dos condomínios fechados. Hoje, um corretor especializado deve ter um leque de conhecimentos. Ele precisa ter bons conhecimentos na área do loteamento em si, do produto lote, com os aspectos técnicos de infraestrutura, topografia, localização, conhecer o mercado para estar discutindo a localização e a vocação dos loteamentos. E, principalmente, para auxiliar o cliente na venda, aí ele tem que ser um profissional bem completo, com conhecimentos na área de construção civil, arquitetura, na área de decoração, na área de infraestrutura, na área de estruturas. Mas, além da técnica de venda, existe uma diferença entre o corretor de imóveis urbanos e o de loteamentos. Enquanto lá na cidade você consegue mostrar um imóvel a 3, 4 quarteirões da sua imobiliária, muitas vezes a gente chega a rodar 150 quilômetros com o cliente dentro do carro num sábado. A gente anda mais com o cliente, tem que subir no mato, tem que subir e descer em lote. Às vezes você enfrenta estrada de terra para estar mostrando um terreno. Então, é uma venda um pouco diferente, mais gostosa de fazer. Para ser corretor é preciso fazer o curso de técnico de transações imobiliárias com duração de nove meses. O valor do curso é dividido em dez parcelas de R$ 180. Informações pelo telefone 3224-3244. E para quem já possui a habilitação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, vai aí uma dica de emprego. A empresa Big House está com três vagas para consultor de vendas no setor imobiliário. É necessário ter veículo próprio e experiência na área. O salário é a combinar. Interessados devem mandar currículo para www.adim01.com.br